Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 aqui no canal do Mark, é mais prazer ter vocês comigo e galera, eu tenho uma notícia ruim, eu esqueci de salvar o último episódio, então a gente voltou de onde nós começamos o último episódio, tá? Mas deixa eu trazer vocês pra cá, porque eu tenho uma ideia aqui, olha só. Galera, antes de começar, eu vou pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários pra gente por mais episódios, que isso me ajuda bastante, né? Isso me dá um respaldo positivo de vocês e não esqueça também de deixar sua sugestão aqui embaixo pras próximas séries. Geralmente as novas séries derivam de sugestões de vocês, tá galera? Então deixa aqui que vai ser bacana, tá bom? Legal. Ah, é o seguinte galera, no último episódio nós já tínhamos vencido essa guerra, tínhamos feito o Reino Unido de Puppet, enfim, né? E agora nós voltamos aqui de novo. Contudo galera, eu tenho uma coisa aqui comigo. Nesse momento a gente tá com 6% de contribuição de guerra, tá? Ah, no último episódio eu meio que microgerenciei pra gente derrubar o Reino Unido rapidamente. E a ideia que eu tenho aqui galera, é que eu deveria na verdade dar uma segurada, tá? Eu deveria aqui na verdade continuar simplesmente no Sovaia aqui, entendeu? Por quê? Isso vai me dar um pouquinho mais de World Score e eu acho que vai me dar um pouquinho mais de possibilidade de pegar mais províncias aqui do Reino Unido, tá? Então nós vamos fazer isso. Deixa eu voltar aqui pros Submarinos. Vou tentar tomar mais ou menos as mesmas decisões do último episódio, mas vamos lá, tá bom? Então isso aqui eu simplesmente vou soltar. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ok, nossa, meu... coisa aqui tá estourando meu ouvido. Meu Deus. Ok, nós estamos recebendo 10k de equipamento, né? É isso, é a vida. Eu ainda tenho aquela mesma ideia, eu não vou mudar aquilo, tá? Que a gente tinha feito sobre engenheiros e tudo mais. Eu acho que é uma bela ideia aquilo ali. A gente precisa disso aqui, isso aqui é ótimo. É insanamente bom. Vamos soltar aqui e deixar a galera penetrar aqui nas defesas do Reino Unido. Não vou microgerenciar nada. Deixa os caras irem devagarzinho. Quanto mais eles brigarem aqui, melhor é pra gente, tá bom? Legal. A construção, beleza. Vamos pegar aqui mais isso aqui. Nós vamos precisar e nós temos coisas aqui sobrando, né? Eu acho que eu preciso de equipamento de suporte. Na verdade, galera, o que eu vou precisar muito vai ser anti-aéreo e artilharia, tá? Talvez eu devesse alocar um pouco mais em anti-aéreo. Alocar um pouco mais em anti-aéreo e eventualmente aqui em equipamento de infantaria. Beleza? Acho que é o que eu mais preciso aqui. Talvez mais alguns midi-flame tanks e tá ótimo, né? E em flame tanks acaba que a gente não perde muito por dia, então é tranquilo. Porque ele é um equipamento ali de suporte, tá bom? Legal. Deixa indo aí. Eu acho que aquilo ali já captula o Reino Unido, certo? Ó, já tô com 9%. Pera, cadê o Reino Unido? Eu acho que ele perdeu na capital. Ele captula. Captula. Deixa eu ver. Ainda não, mas tá quase. 9% ainda. Ok. Quanto mais batalhas em que eu travar, mais pontos eu vou conseguir fazer. Essa é a grande verdade. Improved Air. Beleza. Quero eu ir com artilharias right away? Maybe. Mas mais importante, quero eu ir com isso aqui. O Hard Attack, tá, galera? Hard Attack é insanamente importante pra gente. Deixa eu fazer algumas fábricas aqui. Fazer uma a uma. Beleza. Uma a uma. Beleza, né? Perfeito. Ok. Fabrica aí mais que tá pouco, né? Vamos fazer fabrica mais que tá pouco. Não precisa muito de fábricas ali de militares mesmo. Ok. Acho que o Reino Unido captulou. E eu acho, tá? Eu acho que a gente conseguiu ter mais um War Score dessa vez. Vamos pegar isso aqui. Eu vou tirar o cara que é menos valoroso aqui. Uau. Vocês pegam o cara? Crap. Pegar esse cara aqui. Vamos transformar esse cara em Puppet. Beleza. Daí a gente tira todos os Tanks. 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 Beleza, ok. Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui. Porque aqui tem oito fábricas e treze fábricas civis. Uh, deu. Beleza. Será que dá pra pegar? Pera. Será que não seria melhor eu pegar Yorkshire? Que tem aço? Será? Se bem que eu acho que aço não é problema pra gente. É, vamos pegar Londres mesmo porque tem mais pontos. Será que eu consigo pegar dois? Uau, consigo, galera. Nossa, foi muito bom, então. Será que eu consigo pegar Yorkshire junto? Consigo. Yes. Consigo pegar mais um? Não, é pedir muito, né? Aí é pedir muito, né? É, tá bom. Não consigo. Ok. Mas tá bom, né? Já valeu a pena. Vocês viram. Deixa eu dar endgame aqui. Beleza. Eu peguei essas coisas pra mim. Eu transformei o Reino Unido em Reino Unido. E agora deixa eu tentar pegar essas coisas de volta pra eles. Porque é 56, que é 77. Dá pra pegar os 67? Não. Dá pra pegar os 56. Vamos pegar. A gente turn. Eu acho que eu não vou conseguir pegar isso aqui agora pra ele. Não vou. Vou ter que dar um pass. Perfeito. E agora a gente pega isso aqui. Beleza? Endgame? End turn? End turn? Beleza. E agora provavelmente sobrou algumas beiradas aqui que realmente não me interessa, né? Deixa o Raik se virar com isso aí. Legal? Legal. Felizmente eles pegaram aqui. É a vida. Done. Terminou. Eles pegam isso aqui geralmente, tá vendo, galera? Quem pegou isso aqui foi a Itália agora. E quem dividiu o Reino Unido ali foi o Raik alemão e a Itália, né? Tem italianos aqui. Enfim, né? Tudo aí. Legal. Deixa eu pegar esses caras aqui rapidinho. Trazer eles pra cá o mais rápido possível. Que vai ser importante pra gente, eventualmente. Nós ficamos com toda a Marinha aqui do Reino Unido. Era um dos meus principais objetivos. Esse cara aqui nós vamos deletar todas essas linhas aqui. Nós vamos fazer algumas linhas. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Beleza? De todas as unidades, vou pegar metade da metade e colocar aqui. Metade da metade e colocar aqui. Basicamente isso. Legal. O que a gente tem aqui de equipamento, galera? Tá faltando equipamento? Não. A gente ganhou bastante equipamento de fantaria capitulando o Reino Unido, que é ótimo, né? E agora vamos pensar nas nossas divisões, de novo. Então nós temos essa divisão aqui. É a divisão que ela tem em companhia de... É. Esse cara aqui, ele basicamente vai ter manutenção e suporte antiaéreo aqui, tá? Esse cara, ele precisa disso, tá? Ele realmente precisa disso. Então, vamos salvar aqui. Certo? Acho que tá certo. Vamos salvar esse cara dessa forma. Perfeito. E agora, esse cara de 10 Witch, a gente quer mudar ele? Eu poderia simplesmente colocar manutenção aqui e boa, né? Ele já conseguiria sustentar bem melhor a quantidade de equipamento que ele pega, que ele perde. E talvez Flametanks. Isso aqui seria bom. Flametanks simplesmente vai dar armor. Isso aqui pra... Isso aqui da defesa. Muita defesa. 30 pontos de defesa numa unidade dessa é muita coisa. E isso aqui faz ele capturar equipamentos, né? Hum... Eu gosto dessa ideia. Porque, pessoal, eu tô pensando em fazer esse template aqui, tá? Eu acho que eu vou ter a artilharia pra todo mundo. Na verdade, a artilharia é tudo bem. Eu não acho que eu vou ter antiaéreo pra todo mundo. Cadê o antiaéreo? Cadê? Aqui. Esse cara já tava gastando antiaéreo? Acho que sim, né? Ó, tinha a cópia. Isso aqui vai ser o 15W. 15W. Quanto forte. Beleza. Deixa eu trocar esse cara aqui pra isso aqui. E ele também vai ser uma divisão que não vai ter prioridade no equipamento. Salvar. Perfeito. Tá salvo. Tá ali. Esse cara aqui... Beleza. Assim mesmo. Legal. E, eventualmente, eu poderia tirar a companhia de hino daqui. Se bem que a diferença de defesa é muito grande. Deixei. Não sei se a gente vai conseguir manter essas divisões, mas vamos tentar. Tá. E aqui eu vou colocar pra ser criado só mais uma vez aqui 12 unidades da Izoist. E eu preciso de algumas unidades de 15, tá, galera? Vamos colocar aqui pra criar 24 de uma vez por todas. Não dá? Tá bom. A gente criou 22. Elis, o arilis. Legal. Deixa eu dar prioridade de equipamento pra ela. Eu preciso de alguns unidades aqui do ali. Eu vou tirar do reforço aqui e deixa a galera vir pra cá. Beleza. Então, eu vou repassar aqui pra vocês verem, galera. Olha só. O que que nós temos? Nós temos essa divisão de 24 aqui por infantaria com um belo suporte. Beleza? Essa divisão aqui, se a gente parar pra pensar, ela tem 153 pontos de soft attack. Tá bom? Então, guarda esse número aqui. 153 pontos. Com tudo, ela tem 429 defesa, tá? Mas 153 pontos de soft attack. Beleza? Legal. Só que a minha 15W, galera, ela tem 133 pontos. Ou seja, a diferença é bem pequena de soft attack. Tá vendo? Essa divisão aqui, ela custa 940. Essa divisão aqui, ela custa 808. Então, é uma divisão com um ataque parecido com essa aqui. Só que com um custo bem menor. Com belos bônus aqui também pra gente. Tá bom? Não é uma divisão tão extraordinária assim de defesa. 251. Mas não é uma divisão ruim de defesa também, tá? No nosso caso aqui, a gente vai usar... Tentar usar essas divisões. No geral, você não quer lotar o seu suporte, galera. No geral, você não quer fazer isso aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente tá fazendo porque eu preciso muito de companhia de manutenção. Eventualmente, a gente pode trocar algumas coisas aqui. Talvez eu troque das 15W mesmo. Mas não. Vamos ver, tá? Deixa esses caras virem pra cá. E nós vamos começar a planejar aqui um futuro ataque a vitifres. Deixa eu ver como é que eu estou devendo de equipamento. Muito equipamento de suporte. Eu tô devendo muito futuro durante aéreo, cara. Antiaéreo, a gente tá devendo demais, velho. Aqui, o tal do antiaéreo, a gente tá devendo muito. Tô devendo muito antiaéreo. Vamos colocar mais coisas ali porque esse antiaéreo não vai chegar. Como é que a gente tá de equipamento de suporte? Três por dia também, deve dois caras e meio. Véio do céu. Se eu tirar esse cara daqui... Pra quantos equipamentos eu ganho? Sinceramente, não sei. Não dá pra fazer isso. Apenas vezes, não dá. Esses caras aí, todo mundo e tal. Galera declarando guerras. Dá esse joinha ataque aqui. Legal, beleza. A prioridade de equipamento, então, tá aqui, né? Minha primeira prioridade de equipamento. Talvez eu queira criar só uma vez essa quantidade de divisões aqui. Pode ser. Pode ser. Na real, não. Mas eu vou colocar no reforço aqui também pra galera ter os equipamentos na mão, né? Inclusive, velho, falta 600 tower anti-air pra galera, tá? Aqui também provavelmente tá faltando. Ah, aqui tá faltando medium flame tank. Meu Deus. Que coisa tá feia, galera. Que coisa tá feia. Pelo menos a gente tá pegando aqui infantry anti-tank, tá? Vai ser muito importante contra um high aqui daqui a pouco. Ah, por que que eu fui perder a gravação, né? E aí? Beleza, pessoal, vamos lá. Tem, cara, tem muita coisa pra gente fazer aqui. Tá muito ferrado, mas vamos lá. Tá, peguei aquilo ali. Eu tenho um esquema aqui. Eu vou supor. Tá, eu preciso descer aqui e aqui pra gente pegar mais fábricas. Eu realmente preciso dessas fábricas assim urgentemente. Isso aqui não tem nada que a gente queira aqui. Eu poderia pegar essas coisas à frente do tempo. Não seria ruim. E poderia pegar artilharia também à frente do tempo. Também não seria ruim. Eu tenho um pouco anti-aéreo. Mas vamos pegar isso aqui porque dá um bom de anti-aéreo. É pouco tempo ali pra gente fazer isso. Daqui a pouco... Ah, você não tá dando deployment. Ok. Deixa eu... Deployment aqui. É vocês, não é? É vocês, exato. Esses caras podem dar deployment aqui também. Beleza. Aqui eu tenho divisões de 10 winch. Deixa eu ver se tá faltando alguém aqui com divisões de 10 winch. Na real... Na real, esse cara aqui só tem 10 winch, né? Que é bem ruim. Vou pegar metade dessas divisões e colocar aqui. E a outra metade... 6, 9, 15... Metade eu vou colocar aqui. E essa outra metade eu vou colocar aqui. Certo? Certo. Essa aqui é a divisão que tá segurando aqui. Então, eu tenho quatro exércitos aqui. Ok. Ficou um belo... Onde vocês estão indo? Não, não, não. Não faz isso, não. Não, não. Ali, aquela quantidade de divisão ali tá ok. Não precisa mais do que aquilo lá. Legal. Beleza. Eu estou esperando um pouquinho, tá? Pelo menos o Reich alemão começar a guerra ali com a Rússia. Enfim, alguma coisa nesse sentido acontecer. Lembrando que eu peguei as fábricas aqui do Reino Unido. Então, isso aqui é uma grande diferença da última vez que eu mostrei pra vocês. É uma enorme diferença, tá? Porque eu basicamente não tenho fábricas, né, pessoal? Então, qualquer nível de fábrica a mais que eu puder ter aqui já ajuda, tá? Então, esse é o ponto. Outra coisa que a gente quer criar a nossa agência, não. A gente estava esperando exatamente isso aqui. Foguete, beleza. Nós precisamos, descendo os foguetes, precisamos da nova artilharia. Eu vou continuar descendo os foguetes. Eventualmente, eventualmente, eu quero produzir foguetes. Foguetes vai ser importante pra gente. Vou deixar aqui três fábricasinhas só nos foguetes. Eu acho que isso tá ok, tá bom? Anti-air a gente tá devendo bastante e equipamento de suporte também devendo bastante. É isso, é isso. É o que tem pra hoje, pessoal. Não tem muito lado pra correr aqui, não. É o que tem pra hoje, então é isso. Tá, seria legal. Vamos tirar isso aqui. Esses caras também não estão tendo equipamento de suporte, tem tanque médio, né? Meu Deus, falta muito equipamento pra esses caras. Holy! Deixa eu fazer isso. Acho que eu posso adicionar mais duas divisões, ok, né? Tranquilo. É isso que eu quero treinar, tá? Eu tendo aquilo ali, nas minhas mãos, eu acho que dá pra gente fazer um belo estrago aqui. Não acho que compensa gastar pontos com esses caras. Sinceramente não acho que compensa. Agora compensaria a gente pegar esse cara aqui. Na verdade, esse aqui é o Art Industrialist. O Art Industrialist, eu acho que é uma ótima. Vamos pegar ele. E eu poderia já começar a pensar em justificar a guerra nesses caras. Vamos esperar a gente ter os pontos de poder político. E vamos começar essa justificativa, tá bom? Por enquanto, eu deixo o Raik se movimentar pra lá. A União Soviética, ela vai dar um trabalho pro Raik. Com certeza vai. Então, a gente tá tranquilo em relação a isso, por enquanto, né? Então, a guerra já começou. A gente já pode começar a justificar a nossa guerra aqui também. Ainda não, falta seis pontos. Quantos pontos que eu faço por dia? Ah, por isso. Ponto seis, né? A estabilidade ser zero é bem problemática. Mas, sinceramente, não sei se tem como fugir disso. Então, o Anarquismo ali com sucesso e tal. Vamos com essas fábricas aqui, rapidinho. E vamos justificar a nossa guerra aqui. Tá bom? Entendeu? E agora? Agora sim, né? Beleza. Justifica aí. Os caras se juntaram aos aliados e tal. Beleza. Ok, ok, ok. O único problema é que o Raik ainda não está em guerra com os Estados Unidos, tá vendo? O Raik ainda não está em guerra contra os aliados. Ele tá em guerra, basicamente, contra a União Soviética. E é basicamente a União Soviética contra muita gente, tá? Muita gente. Inclusive, você tá apoiando a China? Você só tá positivo com a China, né? Ok. Deixa isso aí acontecer dessa forma. Seria interessante eu retornar esses territórios, tá? Para a própria... Para o próprio UK. Esses lugares aqui, eu retornar ele para a UK, tá? Eu, sinceramente, acho que eles vão lidar melhor com esses lugares aqui do que eu. Talvez a gente faça isso daqui a pouco. Vamos esperar aqui um pouquinho. Esses caras estão sofrendo atleta aqui, por quê? 4% de atleta ao máximo. Eles não estão... Ah, eles estão treinados aqui. Uh! 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 É verdade. A gente deveria estar treinando nossas divisões também. Crap! 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 Eu não tenho equipamento nem para... A gente precisaria muito treinar essas divisões, hein? Se forem uma diferença, assim... Enorme. É, na real, vou tentar treinar esses caras. Espero que isso não consuma muito os equipamentos. Rocket artillery, legal. Vamos com artilharia... Vamos com rockets. No momento do tempo. Daqui a pouco a gente vai começar a usar esses caras. Assembly lines. Beleza. Poderia pegar escavação. Deixa eu ver como é que eu estou de coisa. Muito bem. Eu preciso de um pouquinho de óleo. Que eu deveria estar importando de alguém. Daqui a pouco a gente pode. Por enquanto, vamos pesquisar aqui as artilhas. Vamos fazer uma bela diferença para a gente. O que eu tenho aqui? Uma divisão de 24. Pode vir para cá. Esse cara é nível 5, né? Essa mulher também é nível 3, ok? Realmente está na escala aqui, né? Legal. É, está bem de boa. Essa divisão aqui, não pode se transformar em uma de 15W. O suporte. Tá? O suporte sai. Deixa essa galera treinando. Está consumindo muito equipamento. Meu Deus. Ah, na verdade foi porque eu fiz... Eu treinei mais uma divisão aqui. Eu já estou com um. E a gente tira uma dessas. Pronto. E aqui também um. Para a gente não alocar equipamento também. Aqui eu tenho... Eu tenho uma de cada agora. Você pode vir para cá também. Ok. É um certo exagero colocar esse monte de divisão aqui. Então tudo bem. Deixa eu pegar esse cara aqui. Tem que vir para cá talvez. 40 divisões ali eu acho que está ok. Mas algumas... Você venha para cá. E vocês venham para cá. Ok. Aqui agora só falta 15W. Em particular. E aqui falta tudo, né? O que eu tenho aqui? Tem um 15W. Posso colocar aqui. E aqui eu tenho essa. Posso colocar de cada. Beleza. Estou alocando divisões aqui. Cara, vocês estão alocando divisões demais ali. Divisões demais ali. Não dá não. Faz para o outro lado ali. Capturei um cara. Não sei como. Nem agência eu tenho. Mas capturei. Ok. Tem três divisões aqui. Vocês estão zoando, né? Três divisões, velho. Faz para cá. Sete divisões. Sete divisões eu exagero. Tudo bem. Eu preciso de mais divisões nessa linha aqui. Retarized. Legal. Improved Air. Beleza. O que eu quero agora, galera? Isso aqui vai ajudar? Acho que não. Isso aqui me ajuda desse lado. Isso aqui são infraestruturas, né? Isso aqui desse lado vai me ajudar. Então vamos começar aí para aquele lado. Eu tenho aqui um monte agora. Eu quero... Eu quero... Tá. Vocês venham... Para cá. Daí eu tenho esses dois aqui. Vocês venham... Para cá. Certo? Certo. Todos venham para cá. Esses caras, por favor, venham para cá. 20 divisões aqui. É meio exagerado, mas tudo bem. Eventualmente essa linha aqui vai ser refeita, né? Podemos construir de novo. Vamos lá. Duas para uma. Duas para uma. Beleza. Está com muito pouca fábrica civil. Ah, galera. Antes que eu me esqueça. A gente precisa importar um pouquinho de óleo. Vamos pegar óleo aqui da União dos Estados Unidos. Deus do céu. Quero um pouquinho. Beleza. Para a gente reabastecer aqui. Está vendo? Tem um tempo aí de óleo. Nós temos isso aqui para pesquisar ainda mais. Eu acho... Eu sinceramente acho que vale a pena a gente... Começa a pegar a engenharia. E nosso... Nossa companhia ali também. O mais rápido possível. Estou vendo. Os seis que... Os W vêm para cá. Velho de céu. Vem para cá, velho. Para com isso. Bom te alocar esses... Esses exércitos, né? As ainda estão treinando, né? Tem muita gente treinando aqui ainda. Como é que a gente está de equipamento? Está faltando muito equipamento. E principalmente está faltando equipamento de infantaria. Está faltando muito equipamento de suporte. A coisa está feia. Compensa pegar isso aqui a frente do tempo? Isso é questão, né? Eu sinceramente acho que a resposta é sim. Compensa. Vamos pegar a frente do tempo. Beleza? A gente pode pegar essa doutrina aqui. Legal. Gosto da ideia. O que a gente tem aqui? Os seis. Vem para cá, velho. Por favor, aqui. Thank you. Parece que todos estão vindo aqui para baixo. Não faz nem sentido. Tá bom. Está faltando alumínio. Tá. Alumínio eu não vou importar, não. Faltou um 16, 15 unidades, ok? Você pode vir para cá. Vem para cá. Thank you. Vou tentar passar o carro nesses caras rapidinho. Branco e esses caras estão treinando, né? Melhor ter equipamento na mão do que exatamente... É melhor? I don't know. A penalidade é grande também quando a gente não está pelo menos em divisões treinadas. Mas no nível treinado, tá? A penalidade é bem grande. Deixa eu dar deployment nesses caras de uma vez por todas. Tá. Eu preciso de um deles. Vem para cá. Outros 14. 7. Venha para cá. E esses outros 7. Vem para cá. Basicamente isso, tá? Ups. Não, 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 não. Errado. Vem para cá. Agora sim. Então, todos vocês, por favor, se posicionem aqui. Legal. Perfeito. Perfeito. Como é que está o atrito? 4% presente, né? Aquele atrito ali é o atrito normal de treinar divisões. Então, que a gente está devendo muito equipamento de suporte. Muito, muito, muito equipamento de suporte. Eu acho que ainda não estão fazendo rockets. Ok. Pelo menos temos alguma coisa de planta infantaria aqui, né, galera? Alguma coisa de planta infantaria a gente tem. A xilharia está caindo. Nossa, a justificativa acabou. E... E é isso. Sabe o que eu vou fazer agora? Adivinha. Vou encerrar o episódio, galera. Vou encerrar o episódio. No próximo episódio a gente declara essa guerra contra o Raikalevão. Tá bom? Eu sei que teve um remember aqui do que tinha acontecido e tudo mais. Mas eu realmente precisei voltar. Eu não tinha salvo o episódio. E... E é isso. Mas eu queria ter vocês comigo. Um abraço lá. E até mais. Tchau, tchau.